Com a entrada do Gabigol, o Gabigol traz uma atmosfera diferente. No segundo tempo, ele entra no jogo. Exatamente, ele entra no segundo tempo. A torcida parece que vem junto. A atmosfera do time do Flamengo muda. E o Flamengo cresce um pouco, o Bruno Henrique... Ele não fez muita diferença técnica, mas você está falando do ambiente. O ambiente, é isso aí. Ele não conseguiu mudar o jogo, mas ele mudou a atmosfera de um jogo que estava... Ele criou uma mente diferente, né? Perdendo o poso, assim, estava ficando um pouco mais morno, né? Os caras meio que, ah, o resultado vai ser esse mesmo. Mas, assim, a bola parada é um fator que tem decidido muitos jogos, né? Davi Luiz é um cara que agride muito bem a bola. Foi um bom jogo, mas, assim, eu acho que o Bahia se comportou bem dentro do que o Rogério propôs para o Bahia. Cara, impressionante, assim, porque o Flamengo está esfacelado, né? O Data FIFA, né? O Data FIFA acabou com o Flamengo as convocações para a Copa América. Aí ele não tinha ontem ainda o Fabrício Bruno suspenso. Cebolinha voltou, mas sentiu, teve que sair. Você olha a escalação, é claro que o time é bom. Eu ia falar disso. Mas, assim, o time é bom, mas é um time mexido, um time novo, não é o time titular. E você pega três rodadas já nesse estado, o Flamengo soma sete pontos de nove possíveis, com dois gols marcados no apagado das luzes, para buscar um bom empate contra o Furacão em Curitiba, e a vitória contra o concorrente direto, que é o Bahia nesse momento, na parte de cima da tabela. Então, você somou sete pontos de nove possíveis, quando, se ele tivesse perdido, somado só três, por exemplo, você ia falar que era desculpável pelas circunstâncias. E o Flamengo consegue tirar sete pontos de nove, cara. E agora enfrentando dois times lá em cima, brigando pela liderança, que ainda tem esse detalhe ainda, né? Enfrentou grandes adversários. Mas, assim, sobre o Flamengo, o Flamengo se preparou para esse momento. E não só agora, né? Você pega essa fase recente do Flamengo, reestruturação, bem financeiramente. Por que a gente fala ano após ano aqui que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu falo que é o melhor elenco disparado. É por causa disso. Então, tudo que você trouxe, né, Isaac? Está certo, está desfacelado. Cinco jogadores em Copa América, mais algumas lesões, suspensões. Mas, mesmo assim, o time do Flamengo entrou em campo ontem, era muito forte e era mais forte do que o do Bahia. Menos entrosado, talvez, mas não é forte. Exatamente, não pelo entrosamento. Estou falando pelos nomes. Olha quem fez o gol, Davi Luiz. Davi Luiz é reserva. Você falou que o Cebolinha se machucou. Entrou Bruno Henrique. Quem mudou o jogo que o Elano falou? Gabigol. Então, é um elenco muito forte. Então, o Flamengo tem total mérito nisso. Por outro lado, você vê, você tem aí Ayrton Lucas e Vinha. Aí o Vinha está fora. O Ayrton Lucas sai, sentiu, entra um zagueiro, o Cleiton, que pode jogar ali, né? Já jogou o Léo Pereira antes. Ok. Tem vários outros times que também estão fazendo essas mudanças. Você se prepara para uma temporada, mas você não se prepara para o que está acontecendo hoje. Não, o que eu estou falando é que é o mérito do Flamengo. Claro, muito mérito. Primeiro, é em se reestruturar para ter todo esse dinheiro e usar bem esse dinheiro. Porque tem muita gente que acha, não, o Flamengo não tem que contratar tanto jogador bom, não pode ter esse medalhão no banco, porque isso não vai dar certo. Está aí provando, ano após ano, que quando precisa, você tem um cara forte. Porque não adianta ter um cara, ah, é bom, daqui a três anos, um cara muito novo. Não, o Flamengo tem caras preparados. Só não vamos normalizar, né? Ele é o Ortiz jogando de volante, né? Por isso aí, eu ia falar isso aí. Mas o Alan que entra, que entrou muito bem ontem, cara, o Flamengo foi buscar no campeão brasileiro Atlético Mineiro, o Alan, que era um dos principais jogadores do time. E é banco do Flamengo. Então, de novo, isso aqui é um elogio ao Flamengo por tudo que fez nos últimos anos para chegar nesse momento a um elego tão forte. Então, é verdade, tá? É problema. Eu estou surpreso com esses 7,9 jogos. Eu esperava menos. E não pela qualidade dos jogadores, mas pelas dificuldades, cara. Que é você se ver da noite para o dia. Não é que você vai perdendo jogador durante a competição. Da noite para o dia, meio time está fora. Eu queria citar dois jogadores que eu acho que, ao meu ver, são muito importantes dentro da estrutura. Mesmo que o Flamengo hoje tenha um elenco forte, tenha reposição, que são De La Cruz e Arrascaeta. Por isso que o Alan é reserva e o Alan, com o Atlético Mineiro, que foi campeão, jogou a maioria dos jogos de titular. E era um dos pilares do time. Mas eu acho que esses dois jogadores representam muito. É uma questão técnica, falando tecnicamente, taticamente dentro da estrutura do Flamengo, eles demonstraram. Arrascaeta bem demonstrado, mas De La Cruz se adaptou muito bem e muito rápido. Era o melhor do time no campeonato até ser convocado o De La Cruz. Eu queria citar esses dois jogadores que, para mim, dentro da estrutura, o Ortiz jogou numa posição que não era dele, é zagueiro. Joguei com ele. Em algum momento, jogou na posição... Na base ele já jogou assim, mas hoje é zagueiro. Então ele sofreu muito aí no meio-campo. Eu vejo... Eu acho que é inevitável. Para um clube grande. O tamanho do Flamengo, o nome dos jogadores que nós estamos citando, eles não irem para a seleção também. Mas eu entendo, assim, que eu concordo com o Rizek, o Rizek falou a questão do desentrosamento. Concordo com o Conrado, que é um bom time. É um time que, se fosse esse time para disputar o brasileiro todo treinado, a gente estaria falando a mesma coisa que estaria brigando pelo título. Porque é um baita time. É um time de muita qualidade. Então, que nem o Rizek falou, são dez pontos, somaram sete. E nove pontos possíveis somaram sete. Se conseguiram fazer isso até agora, imagina agora motivado. Com um entrosamento maior, porque quando se joga, você tem um entrosamento, vai entendendo ali, no dia a dia, onde está a dificuldade, o que fez de errado, o que fez de certo. Consequentemente, no meio do caminho, vai ter uma derrota ou outra. Mas, assim, eu vejo o Flamengo, assim, tudo que vem acontecendo, normal. Mas, quando se consegue uma vitória, eu acho que é mais fácil você caminhar. E esses dois jogadores que você citou, né, Dalio? Eles vão fazer de falta para qualquer time. E o nível de concentração está muito alto para você buscar dois gols, né? Contra o Furacão fora de casa, contra o Bahia no Maracanã, dois concorrentes diretos. No finzinho do jogo, é porque o time está querendo muito, né? Vou falar rapidinho. Que bola do Pedro, né? O Pedro é um nove diferente, né? Que escorada. Certinho o detalhe para mim, assim, só ele pode falar, né? Ele pensou tão rápido assim, mas acho que sim. Ele sabe que é o Gerson canhoto que está vindo. Então, ele não dá aquela escorada reta na frente da área que ficaria na direita do Gerson. Ele abre mais a bola saindo para o Gerson já pegar de canhoto, assim, como é bom ter um centroavante assim, né? Que ele não só faz gols, né? Que já é muito bom, né? Você tem aquele nove que é o fazedor de gols. Mas ele joga junto, ele dá assistência, ele faz tabela, é um nível técnico, né? Muito alto do Pedro. E ele tem sido, assim, tem feito um ano espetacular mais uma vez com essa camisa. E como vem jogando o Gerson, né? Desde o jogo contra o Corinthians no Maracanã, que ele foi destaque, ele vem numa sequência, assim, de protagonista do time, né? Ontem, de novo, de novo, comandou o meio campo do Flamengo. Ele está fazendo jus ao apelido que ele sempre teve, né? Principalmente quando ele chega em 2019, de Coringa, né? Jogando em vários. Ele está jogando de segundo, no segundo tempo precisou, ele vai jogar na direita de novo. E vai bem nas duas. Ele faz o gol e sofre a falta do segundo gol. Lá na extremidade. E bate. Bate a falta. Eu acho que ele tem muito a ver com a inteligência do jogador, né? Ele é muito inteligente para jogar em diversas posições. Eu vejo ele, ontem, eu fiquei apavorado com o lance dele que recupera a bola. Eu acho que foi escanteio para o Flamengo. Ele vai atrás do Cauli, eu acho. Cauli. Ele rouba a bola e dribla o cara na sequência. E ataca. Porque a gente pode correr atrás do cara, roubar a bola, mas depois para atacar estamos cansados. Ele tem essa força. Ele tem essa força física que permite ele jogar em diferentes posições e a inteligência dele também é absurda, né? E voltando de uma cirurgia renal, né, cara? A gente não pode nunca esquecer isso, né? Esse ano ele passou por uma cirurgia. E o Fugércio é esse cara, né? O treinador é o cara que vai para tiro da direita, coloca ele lá e coloca o meia. É o cara do tiro 10. Ele vai de 10 e ele coloca um volante. Precisa de um extremo. Você era um pouco assim, um pouco não, bastante assim como jogador também, né? Fazia uma lateral, fazia volante, fazia armação. Eu tinha que ser, meu time era muito bom também. Então assim, eu tinha que, que nem eu ganhei o Campeonato Brasileiro sendo o terceiro homem pela direita, né? Aí depois de 2004 eu ganhei como 10, que o dia que foi vendido. Era a minha posição de origem, era 10, né? Só que a minha carreira eu fui olhando para os meus amigos ali, eu fui dando uma adaptada. Porque eu me sentia muito bem, assim como eu vejo muito o Gerson, como o Everton Ribeiro era para o Arrascaíta no Flamengo, é um suporte para o 10. E esse suporte é importante. Por isso que é importante a chegada do De La Cruz no Flamengo. O Arrascaíta, de novo, ele tem um suporte nessa questão de qualidade. Assim eu vejo também no Lohan. O Roland é um cara que, quando tem o Gerson, tem os caras de qualidade, né, Dali? Ali do lado, os volantes, os meias, um segundo. Divida a responsabilidade. Para dividir essa qualidade é importante. Então eu sempre, é bem isso, Izequo. Essa adaptação. Então assim, a gente é um prato cheio para o treinador. Porque, pô, precisa ser mais ofensivo? Puta, eu me colocava na lateral e colocava um outro extremo na frente. Então basicamente a gente ia atacar mais por aquele lado. Então, o segundo volante, por exemplo, que eu joguei na seleção do segundo volante, Brasil e Chile, num jogo em Londres, eu acho, se eu não me engano, foi 4x1 para nós. E eu jogo o segundo volante junto com o Gilberto Silva. E aí era Ronaldinho, Kaká, Robinho e Luiz Fabiano. Então, não tinha como eu jogar para frente. Dá para correr para esses caras, não dá? Dá para correr. Só que a hora que, eu vejo muito isso no time do Flamengo. Que nem todo mundo que pega a bola, você pega a bola com toda essa qualidade na frente, você tem muitos jogadores de passe. Eu acho que falta um pouco, no futebol brasileiro em geral, arriscar um pouco mais, quebrar essas linhas. O gol do Bahia, sim, acerta um passe por dentro. O Canu dá o passe por dentro. Acerta o passe, o zagueiro acerta o passe. O João Lucas, eu acho que ele domina, domina orientado e faz o passe para o gol do Bahia. Então, o Brasil, a gente vê isso mais na Europa. A gente fala muito do Tony Cross, porque o Cross, ele arrisca os passes. Ele erra pouco, porque ele joga de frente. Normalmente, ele não está pressionado. Só que ele consegue achar os passes entre linhas, que é através desses passes, que às vezes você erra muito, às vezes o cara fica preocupado em errar e acaba deixando de fazer. Só que quando acerta, você vai errar cinco, seis. Se acertou um ou dois, vai sair um gol. É perigo. Então, às vezes, ontem o gol do Bahia, se a gente conseguir colocar de novo para ver, o passe, quando quebra as linhas, sai o gol do Bahia. O campeonato na parte de cima, ele está absolutamente aberto. Você não consegue olhar, pelo menos eu, para a tabela, pegar os cinco primeiros e dizer, não, esse aqui é o time que já despontou. O Flamengo está chamando atenção porque está conseguindo passar pelas dificuldades, aí você projeta. Imagina se está assim, sem a Rascaeta, a Dela Cruz, quando esses caras voltarem, você projeta, mas você descarta Botafogo, Palmeiras, que vai ter agora a chegada do Felipe Anderson, o Furacão, o próprio Bahia, está muito aberto, cara. O Cruzeiro está com um jogo a menos, pode chegar a 20. O Inter tem dois a menos. O Inter se ganhar os dois, claro que não dá para contar com isso, mas pode chegar a 20. O Inter tem o Cruzeiro e o Criciúma, eu acho. E o Cruzeiro se reforçando, né? O único time que a gente fala fora, mas sempre chega e está novamente aí brigando, o Palmeiras, que eu falaria que vai ficar aí, vai brigar. Vai. Com certeza. Porque é impressionante. E o Cruzeiro vai se fortalecer agora, o Alexandre está fora. O Cruzeiro está contratando. O Alexandre está na Itália. Está contratando bem. O Cruzeiro... Melhorou bastante, conseguiu, eu trabalhei o ano passado lá, conseguiu passar esse ano de sofoco, de voltar da Série B para a Série A, porque muda totalmente o elenco, muda a composição do elenco, você tem que contratar, tem jogador, tem que mudar o perfil de jogador, de atleta. Conseguiu passar o ano passado, classificando para a Sul-Americana, se salvando também, salvando a permanência, chegou. Então, eu acho que está no caminho para ir melhorando. Isaac, só mais um detalhe da vitória do Flamengo, para a gente não deixar passar, que é mais um gol de bola parada, dá para ver que é um time que, além de todos os jogadores que tem, a qualidade técnica, é um time também que está focando nessa bola parada, que geralmente, quando o Davi Luiz está em campo, é cobrado em cima dele, ele tem participado em várias, já fez gol, botou bola na trave, então, olha aí, a gente está vendo o gol contra o Atlético Paranaense, do Everton, e depois o do Davi Luiz, agora. Então, é um time que, você vê que é a comissão técnica do Tite, todo mundo sabe como é bem organizada, pensa em todos os detalhes, e não é por acaso, não é por acaso, isso aí é treinamento, é um time que está pensando forte na bola parada, e quando tem o Davi Luiz, geralmente vai em cima dele. E ontem teve, não sei se teve algum sescanteio, eu lembro de um, no segundo pau, eles procuram muito o Davi Luiz, lá atrás. A bola mais viajada, a bola mais viajada. Eu não sei se foi uma decisão dele, no primeiro, ou porque ele sentiu a batida, porque ali foi uma falta, pode ser diferente, tudo bem que era quase um sescanteio, mas foi um pouquinho diferente. A corrida dele, no primeiro momento, é para ir para o primeiro. Foi o Flamengo que nos deixou com a bola, eles não conseguiram pegar a bola mesmo, essa é a realidade, então o controle foi total do nosso jogo. Mas concordo que em número de chances, foi um jogo muito parecido, acho que a análise dele, nesse sentido, é precisa. e eu fico feliz de vir com o Bahia no Maracanã, porque eu nunca tinha visto um time, acho que vim ter controle sobre o Flamengo, como foi o Bahia hoje. Então é sinal que nós estamos em um caminho correto, mas precisamos ter mais oportunidade de gol, que seja compatível o número de controle, o controle de jogo seja compatível com o número de oportunidades. Nesse sentido, sim, foi um jogo muito parecido em oportunidade de gol. Eu acho que tanto o Flamengo quanto o Bahia tiveram mais ou menos o mesmo nível de oportunidade. Hoje jogamos contra um time muito qualificado, o Bahia fez um grande jogo, teve o controle a maioria das vezes no jogo, a gente fez um jogo com uma estratégia totalmente diferente, uma estratégia mais sem a bola, e tentando ser mais letal, e a gente conseguiu fazer isso logo no final da partida. As entrevistas convergiram para isso, a bola com o Bahia e o Flamengo tentando ser mais letal, já que teve menos a bola. E os números ilustram exatamente isso, o Bahia teve 66% de posse. A maior parte do tempo a bola estava nos pés dos jogadores do Bahia, mas em finalizações o Flamengo foi mais presente, 13x8, e certas 3x3. Um jogo bem equilibrado, um bom jogo do futebol brasileiro, mas um ótimo jogo. Acho que só a única diferença das duas entrevistas, da Viluísa e do Rogério Sene, que o Rogério Sene fala que o Flamengo não quis, o Flamengo tentou, mas não conseguiu ter a bola. O Davi Luiz fala que já foi uma estratégia mesmo, já veio pensado para jogar no contra-ataque. Talvez porque soubessem que não conseguiriam ficar tanto com a bola da qualidade do meio-campo tricolor. Está sem o meio-campo titular, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, isso muda, né? Então eles já se prepararam para isso, porque o Bahia não tem os extremos de velocidade, eles têm os meias que marcam... O lateral é por fora, né? Que marcam por fora os meias, e consequentemente que é o Tassiano, o João Lucas, às vezes inverte ali, mas normalmente quando se joga, eles jogam todos por dentro, e por fora estão os laterais. Cara, o Rogério Senne, eu sei que os treinadores no geral têm dificuldade de enfrentar o time do Flamengo, você pega o retrospecto do Renato contra o Flamengo, ele é horroroso. O do Rogério também. São 12 jogos, 12 derrotas, 12 derrotas, dirigindo São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e o Bahia. Impressionante, cara. 12 jogos, 12 derrotas. Eu sei que o Flamengo tem um time que é normal ganhar do São Paulo, do Fortaleza, do Cruzeiro, de qualquer um, mas esse retrospecto chama atenção. Nenhum empatezinho. 6 gols marcados, 26 sofridos. Impressionante. É uma freguesia enorme. Eu vi torcedor flamenguista até brincando. É muito ídolo. Quando passou, foi técnico, foi campeão. Quando enfrenta a gente, nunca ganha. O torcedor do Flamengo estava brincando sobre isso. Mas é... Impressionante. Deve incomodar o Rogério, viu? Deve incomodar. Eu não tenho dúvida. Mas eu levo para um outro lado também, viu, Rizek? Ele é um treinador que quer jogo, né? É. E ele vem para enfrentar. Então, quando você se enfrenta um time grande contra o Flamengo, você corre uma grande chance de perder, né, Dach? Jogar de igual por igual. Então, todos os times que ele vem jogar contra o Flamengo, que nem aqui no Maracanã com o Bahia agora, a gente já viu com o São Paulo, ele tenta enfrentar, né? Ele enfrenta. Então, eu acho que... Lógico, ele olha isso aí, ele entristece por isso. Mas eu levo para um outro lado positivo também, que ele é um treinador que ele quer a bola, quer jogar e enfrenta. Então, consequentemente, encaixa naquilo que o Flamengo gosta, né? Que é um cara, um treinador que propõe um jogo contra um time de qualidade, que ele também tem feito os gols, normalmente, né? Normalmente, ele faz os gols. Mas, assim, é um retrospecto que, com certeza, o Rogério não gosta nem um pouco. O Tite, depois da partida, pediu a palavra para falar do calendário. O Flamengo joga domingo contra o Fluminense. O Fluminense, na quarta-feira, jogou fora de casa contra o Cruzeiro. Ou seja, o Flamengo tem um dia a menos do que o rival de preparação, embora tenha jogado em casa na quinta. Mas é um dia a menos. E o Tite falou o seguinte sobre isso. Eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade, da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que, daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar. Vai estourar a lesão. Vai estourar um joelho. Vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube. Prejudica uma campanha. Prejudica o atleta individualmente. Cuidado. Vou dar de novo o nome. Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade. Faça as coisas corretas. Bom, só dar uma informação antes de abrir para o debate. Não tem nada fora do regulamento que esteja acontecendo nesse momento. Não é fora do prazo legal o Flamengo jogar quinta e jogar domingo. Na semana passada, inclusive, aconteceu exatamente isso. Ele jogou na quinta-feira contra o Grêmio, no Maracanã, e no domingo enfrentou o Atlético Paranaense. O que ele está, me parece, o que ele está mais incomodado é com o fato de o Fluminense ter um dia a mais de descanso. É um clássico. Mas, será que dá para a gente fazer o campeonato até o final? Todo mundo jogando no mesmo dia durante a semana? Faça uma pergunta, porque eu não sei se é possível mesmo. E não sei se em todos os lugares do mundo isso acontece. No clássico Corinthians-São Paulo, o Zubeldia reclamou porque o São Paulo tinha jogado na quinta-feira e o Corinthians jogou na terça. O São Paulo jogou no Heriberto e Rios na quinta-feira. O Corinthians tinha jogado na terça-feira em Goiânia. E eram dois dias. E, de fato, no jogo da Neuquímica Arena eu vi o São Paulo mais cansado que o Corinthians. O Tite agora está pedindo a palavra para falar desse um dia a menos que ele tem de preparação em relação ao Fluminense. Eu acho que o problema aí é maior. O Tite falou só disso, jogar quinta, depois jogar domingo. Fluminense, a questão de um dia. Como você falou, é difícil você fazer um campeonato todo. Aí o Tite pode argumentar, assim como o Zubeldia, clássicos são jogos diferentes. De repente, no clássico, tentar igualar isso. Só que não são só os clássicos que são diferentes. No mundo ideal, não tenho dúvida que seria o melhor cenário. Por exemplo, agora Flamengo e Bahia estão disputando liderança. É um jogo que tem a mesma importância de um clássico para um campeonato. No campeonato, você está brigando ali pela liderança, você também quer ter... Então, é difícil ter isso. Então, a gente tem que voltar no problema inaugural lá do nosso futebol, que é o calendário. A gente tem um problema de calendário. E aí eu entro que acho justo, né? A reclamação do Tite. Ele até falou o nome da pessoa, o Júlio Avelar, a CBF. Imagina o telefone dele hoje. É, o Júlio Avelar está ouvindo um pouco hoje, esse dia.